Gássear água molha. União Europeia abre investigação para apurar se Facebook e Instagram viciam os jovens. Será que viciam, socorro? Amadeu, essa é mais uma investigação, investigação que é baseada na lei de serviços digitais que foi aprovada aqui pela União Europeia, porque você lembra que no mês passado nós anunciamos aqui que a Comissão Europeia abriu uma investigação para apurar se a meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, se elas, o que ela faz? Falta de transparência na propaganda política e também desinformação. Essa foi a investigação do mês passado, continua em andamento. A investigação que foi anunciada hoje é essa aí que o Ari falou, é para saber se essas plataformas viciam as crianças, essa é a suspeita. A Comissão Europeia informa que os sistemas das plataformas podem estimular vícios comportamentais em crianças com efeito na saúde mental e física dos menores. A Comissão também investiga a verificação de idade. Para abrir uma conta, é preciso que o menor tenha mais de 13 anos. A Comissão Europeia também tem dúvidas sobre essa eficácia desse sistema de verificação de idade das duas plataformas. O comissário para o mercado interno, Thierry Breton, disse que a Comissão Europeia não está convencida de que a meta está fazendo o suficiente para mitigar os riscos de efeitos negativos na saúde dos mais jovens. De acordo com a lei, essa lei estabelece punição que vai aí de uma multa de até 6% do volume global da empresa até total proibição de atuar nos países da União Europeia. Isso se for uma infração considerada grave e recorrente. Amadeu. Vou perguntar para quem os mais assíduos das redes aqui é a Apoliana e Guga. Ô, Guga, adultos não viciam? Claro. Então, por que as crianças não viciam? Pois é, e 13 anos de idade é a data limite, né? Para você poder começar a ter uma conta em rede social. Eles colocam 13, não, com 13 está tudo bem. 13 anos de idade é um pré-adolescente ainda. E a maneira como é feito o algoritmo é para viciar mesmo, adulto. Quanto mais criança, é mais fácil ainda, é mais simples ainda viciar uma criança do que um adulto. Eu me sinto viciado hoje em rede social porque eu sou obrigado a trabalhar como jornalista também em rede social. Eu não tenho como fugir de rede social. Eu acho um inferno. Eu estou vendo um jogo hoje de futebol e eu não consigo mais me concentrar no jogo inteiro porque eu começo a pensar no Twitter ou coisa que eu tenho que olhar em rede social. Eu percebo o meu poder de concentração que, enfim, eu tinha um poder de concentração muito superior ao que eu tenho agora por conta das redes sociais. Mas imagina uma criança. É óbvio, a gente já sabe, os algoritmos são feitos de fato para viciar mesmo, porque o interesse é monetário. Eles querem a grana e quanto mais você estiver ali, mais você vai ser rentável para eles. Porque o produto da rede social é a gente. Eles pedem a gente. Então, eles querem a gente ali o tempo inteiro. E aí, nessa matéria que as informações do socorro traz, tem aí um ponto nevrálgico, viu, professor Veira, que eu entendo. É assim. Eles estão dizendo que as plataformas... Não. A gente tem uma regra que só entra depois de 13. Quem garante? Quem é que garante? Quem faz o cadastro é o usuário. Quem faz o cadastro é o usuário e quem verifica é a plataforma. A verificação é automatizada. E o que é que a plataforma quer? Quer mais gente. Eu me lembro, professor Vila. O professor Vila não, que é mais novo do que eu. Mas eu me lembro que eu era pequeno e tinha aquele cinema adulto, aqui em Teresina tinha. Aí tinha aqueles filmes para 18 anos. Eu tinha 13. Eu chegava lá, o vigia... Deixa entrar, deixa entrar. Ora, o do lado... Você ia para o cinema adulto com 13 anos de idade, a maior campo. Sabe qual filme que eu fui assistir, que era de 18? A Dama do Lotação. Era 18 anos a censura dele e eu fui assistir a Dama do Lotação. Hoje passa na sessão da tarde. Eu fico com a Sonia Braga. Mas, na época, era 18 anos e eu fui assistir, porque lá o dono do cinema... Não, deixa, deixa, deixa. Quer dizer, se não tem quem verifique, se é o cara mesmo... Tu tem quantos anos? Não, eu tenho 18. Entra. Hein, professor Vila? Olha, só esclarecendo a Juliana, é o seguinte. Quando o Amadeu fala filme adulto, não são aqueles. São aqueles que eram proibidos de 18 anos. Eu também. Eu ficava... Nessa época, eu morava em Santo André, no ABC aqui de São Paulo, e eu via os cartazes. Eu ficava fascinado com o cartaz. E eu lembro de uma atriz argentina, que é considerada muito brega na Argentina, um filme chamado Tentação Nua. É uma das atrizes mais bregas, mas ficou kit por ser brega na Argentina. E a gente queria, falsificava a carteirinha de estudante e tal, para ver se era um meio de poder assistir o filme. Em suma, agora que os mecanismos são outros, com clique na internet se assiste qualquer coisa, Sodoma e Gomorra virou Sessão da Tarde. Então, tem de ter, claro, algum mecanismo de controle. Mas a própria Apoliana destacou, e vocês... É o próprio usuário que faz o cadastro. Agora, por outro lado, o que a Socorro está trazendo é a preocupação da União Europeia, dos jovens com essas redes sociais. Que pode ser que essa proposta não seja das melhores, mas é necessário ter algum tipo de regulação. Eu acho que esse é o grande desafio. Qual regulação, como, para não esbarrar também na censura. Quer dizer, como buscar uma solução, se é que há, para essa questão. Porque se fica a critério deles, fica sem critério, Apoliana. Eu acho que talvez a iniciativa seja uma forma de você municiar um processo já para essa regulação, essa regulamentação do uso das mídias lá na União Europeia. Então, você, a partir de uma pesquisa, você tem um dado concreto e aí você pode subsidiar esse processo. Mas é realmente... O Ari me ensinou que o vício digital chama-se nomofobia, né, Ari? Nomofobia. Eu sofro e faço tratamento com minha terapeuta. É, então, assim, é um problema que afeta todo mundo. O celular, o computador virou extensão do nosso corpo e é muito mais prejudicial para as crianças porque hoje ele está sendo uma ferramenta até mesmo de o pai está ali, está cansado do trabalho, a criança quer atenção e às vezes se empurra um celular sem nenhum tipo de monitoramento. É um assunto bem complexo. Ari Amarra indicando ali... Gente, gente, não é brincadeira. Eu sofro de nomofobia. Olha, a USP tem estudos sobre o tratamento de nomofobia. A Organização Mundial de Saúde já reconheceu como uma espécie de adicção, de vício, né, para ser mais simples. A nomofobia. Eu faço com a minha terapeuta, tenho sessão hoje às 5 da tarde, com a doutora Cleonice, e eu tenho controlado melhor. Deixa eu só ver aqui uma mensagem. Ele tem controlado melhor. Bastante, viu, Ari? Ô, socorro, fala, socorro. Fala, socorro. Alô, doutora Cleonice, vamos aí aumentar as sessões do Ari. É verdade, verdade. Vamos lá com o Papa e o benzimento de camisas autografadas por craques e jogadores nem tão bons assim. Vamos lá. Camisetas autografadas por Neymar, Messi e Mbappé são abençoadas pelo Papa. Serão leiloadas com renda para desabrigados no Rio Grande do Sul. Socorro. É, Amadeu, isso aí aconteceu ontem, no final daquela já famosa, né, a audiência de toda a quarta-feira no Vaticano com o Papa Francisco. E na audiência de ontem, o Papa saudou uma delegação brasileira, uma delegação que era liderada por um padre brasileiro, um padre do Rio de Janeiro, Omar Raposo. E o padre levou com ele essas três camisas que a gente vê aí, que são todas camisas de um time de futebol da França, o Paris Saint-Germain, e todas assinadas por jogadores, por craques, ou não. Não, aí você decide, Amadeu. Tem aí a assinatura do craque argentino, o Messi. Não, o Royaro melhor. Do brasileiro, o Neymar, e do francês, Bappé. O Papa abençoa a camisa, as camisas, as três camisas. O site do Vaticano já publicou que elas serão leiloadas na internet, em breve, em canais oficiais, que serão anunciados com antecedência, e que o dinheiro será doado para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O site do Vaticano diz, inclusive, que mais detalhes com o Instituto Cristo Redentor, em que o padre Omar é o diretor que vai providenciar que é o responsável pelo leilão. Então, eles vão dar mais detalhes. E essas camisas, Amadeu, foram doadas, eram de uma coleção pessoal de um casal do Paraná, esse casal que está aí ao lado do Papa. Aliás, ao lado do padre. É um casal do Paraná que doou as camisas de uma coleção particular, Amadeu. Coisa boa, meritória. Vamos agora para essa manchete que impactou. É o momento. Atenção, você que tem estômago fraco. Está almoçando? É. Você se afasta um pouco aí da televisão por uns cinco minutos. Vai lá, Ari. Tira as crianças, inclusive, para não dar ideia. Vai, Ari. Muita cerveja com chucruti? Será? Político alemão, lambe, brincada, em banheiro público. Não. E vídeo viraliza. Não. Já me deu asco. Não, Ari, não é possível isso. Meu Deus. Não, e não é só isso. É aquela morre e não vejo tudo. Não só isso, tem muito mais. Tem mais? Vamos começar aí por esse vídeo. O partido dele é o Pequeno. É o Marte. É o FDP. Não. É o... Olha isso aí. É o Martin Neumann. Ele é do Partido Democrático Livre da Alemanha. É um partido de centro-direita. Nesse vídeo aí, que ele postou nas redes sociais, ele lambe o mictório. Depois ele lambe, a gente vê aí um vaso sanitário. Não contente, ele termina lambendo aquela escova que limpa o vaso sanitário. Isso aí aconteceu, ele não identificou o local exato, mas quem conhece, a gente sabe que isso aí provavelmente era um banheiro de uma estação de trem na Alemanha. Depois disso aí, Amadeu, o vídeo foi retirado das principais redes sociais. Logo depois, ele publicou uma outra foto dele. Socorro. Ele nu. Socorro. Me desculpa lhe interromper. É que a gente... A gente já fez uma seleção das imagens. Tem mais... Olha, minha gente, vocês não fazem ideia. Tem mais muito mais... Eu estou virada, que é o retorno de vídeo ali no câmera. Não, tem imagens muito mais vomitativas do que essas aí. A gente está pegando leve. Separou, assim, o que dava, mas mesmo o que dava é muito chocante. Então, vamos deixar... Mesmo o que dava, não deu. Deixa só a foto dele. Mesmo o que dava, não está dando. Vamos combinar uma coisa aqui, Brígida. Vamos deixar só uma foto dele e a Socorro narra as... Atrocidades. Cometidas por ele. Vamos lá, vai, Socorro. É, porque depois desse vídeo, Amadeu, ele publicou uma foto. Eu não sei se a gente vai exibir essa foto. Não, deixa para lá. Vamos só falar. Ele está pelado. Meu Deus. E ele está coberto com as fezes. As fezes próprias. Ele colocou por todo o corpo. E publicou nas redes sociais. Ele também chegou a fazer um bigode do Hitler. Com as fezes. Com as próprias fezes. Ele fez uma espécie de bigode de Hitler. E entre outras coisas, como vibrador com fezes, cantando o hino da Alemanha da era nazista, vibrador com fezes em cima do Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, dizendo que iria estuprar as mulheres do profeta. Horrores, Amadeu. Horrores. Bem, esse candidato aí que a gente vê, o Martin, de novo, Martin Neumeier, partido democrático livre da Alemanha. Ele era o segundo lugar, estava em segundo lugar para o candidato para... No Brasil seria vereador de uma cidade perto de Stuttgart, a cidade de Allen, uma cidade grande, com 70 mil habitantes. As eleições locais acontecem no próximo mês. Ele estava em segundo lugar nas pesquisas. O partido dele já retirou a candidatura, já retirou o nome, disse que abriu uma investigação. E para apurar exatamente o que levou ele a fazer isso, provavelmente o partido vai expulsá-lo. O próprio candidato, o político, Amadeu, ele ainda não se manifestou. Ele não disse por que fez isso, o que aconteceu. Mas ele não é o primeiro a fazer isso. Teve um que fez pior. Foi um mês passado, um político também seria o equivalente a um vereador no Brasil, o vereador Daniel Gomes Del Bairio, da cidade de Miescas. É uma cidade com 30 mil habitantes, perto de Madri. que aí ele estava, não sei se eu posso falar, ele estava comendo, nu, a foto, ele nu, comendo fezes. Essa foto dele viralizou, esse aí seria um fetiche, provavelmente, e o candidato espanhol precisou, teve que renunciar. Amadeu. Eu não consigo comentar sobre esse caso, porque eu realmente desviei minha atenção para outro lugar no universo, porque eu não posso pensar nisso. É muito nojento. Olha, eu lembrei, o professor deve conhecer esse livro, já leu, eu li, o professor fiquei muito impressionado durante meses, que é o 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade. É disponível, qualquer livraria tem, mas ainda hoje é proibido em dezenas de países. É o livro, né? E também os filmes da série Jackass, também tem foto de atriz comendo fezes de cachorro na calçada. Escatologia, né? Escatologia. Mas na política? Ah, sim. Não tem a necropolítica? Então, tem a... Não estou pronta para ir. Zer da política. Professor Vila, professor. Olha, Amadeu, é difícil até comentar, né? Mas é para mostrar que as barbaridades que nós... Ô, professor, o cara fazer um bigode do Hitler com fezes. Aí, não é? Aí, não. Não. Então, veja que no Brasil, nós temos barbaridades, também tem todo mundo, né? E as redes sociais acabam fazendo que aquilo que ficaria restrito a uma pequena cidade, vira um assunto mundial, né? Hoje, o Humberto Eco já tinha falado isso, né? O idiota do quarteirão vira idiota mundial. Agora, aquele que fala uma bobagem ali na esquina, como nós ouvimos tantas vezes, né? Então, é uma coisa absurda. E, claro, que o partido vai estar fora da eleição e tal. Mas, olha, no mundo que vivemos, pode ser que alguém considere ele, eu não sei, um símbolo sexual, uma celebridade, um influencer. Eu adoro a expressão influencer. Nunca se sabe. Vamos lá, Guga. Pois é. A gente está vendo aqueles que querem entrar na política usando as redes sociais, né? Tentando lacrar pelas redes sociais, chegando ao extremo agora. Porque tem nas redes sociais, na internet, esse tipo de jogo de lhamber privadas públicas. Eu não sabia que ele tinha chegado tão longe, né? A ponto de fazer um bigode com fezes. Mas esse tipo de jogo, entre aspas, de você lhamber privada, ele não é o primeiro a fazer isso. Isso virou um jogo da internet, da rede social. Tem um monte de gente repetindo isso, de influencer, como falou o Villa, também fazendo isso. Então, é uma maneira de tentar construir ali em torno dele uma militância, essa militância é da rede social. É mais um que ia ser eleito pelas redes sociais, mas ainda bem que ele está na Alemanha e que lá ele vai ter a candidatura retirada e vai sair, pelo jeito, vai ser expulso do partido. Agora, se ele se naturalizar brasileiro, é só se filiar o PL. O PL está de portas abertas, com certeza, porque ali qualquer um eles aceitam. Já defenderam... Até o Gabriel Monteiro, acusado de estupro, estava no PL ainda. Então, vai para o PL. Vai para o PL? Por que o PL ali? Eu acho que o Google está fazendo analogia, partido com o partido da escatologia. Queria registrar, Madeu, o deputado estadual pelo Ceará, André Fernandes. Não, ele agora é o deputado federal, o André Fernandes. É, federal. É do PL. Mas, na época, ele era estadual. Ele fez... Tem uma foto aí do André Fernandes? Tem. Por favor, Brígida. O André Fernandes é o deputado cearense que propôs a CPI da pandemia e tal. Ele se notabilizou como, Ari? Bem...